Oi pessoal, hoje nós vamos estar fazendo essa flor em ponto argola, ela é feita enrolada também e a gente vai estar usando três cores de linhas juntas, nós vamos estar inicializando com uma carreira de ponto baixo e depois nós já vamos começar com um ponto argola para dar esse efeito aqui colorido, vamos lá então, o que nós vamos precisar, nós vamos fazer 40 correntinhas, vamos estar virando e vamos estar fazendo uma carreira inteira de ponto baixo. Essa daqui a gente fez com cores natalinas, mas você pode estar usando outras cores para estar aplicando em diversos tipos de trabalhos. E a gente vai com o nosso ponto baixo até o final da carreira. Aqui vocês tem que ter uma agulha, você pode estar usando a agulha 3 se você tiver fazendo em lã, como eu estou fazendo aqui, só que depois você tem que ter no mínimo uma agulha 4, por quê? Porque nós vamos estar tecendo com 3 fios ao mesmo tempo, então ela fica grossa, aí se for uma agulha fina você vai ter dificuldade para puxar, mas ela é bem tranquila para fazer. Quem tiver alguma dificuldade do ponto argola, eu vou estar postando ele no blog também, um passo a passo do ponto argola feito bem detalhado. Aí chegamos ao final da nossa carreira, aí o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar pegando nossos dois fios aqui, aí eu estou usando a branca e a vermelha e nós vamos estar unindo com esse que ficou aqui primeiro. Pode dar um nózinho mesmo, que depois a gente vai arrematar certinho no final da nossa flor. Então eu vou unir os três fios e aí eu vou estar pegando aqui, virando, pegando os três juntos e vou estar começando o meu ponto argola com os três fios. Um, dois, venho, passo, ó, já ficou uma. No segundo em diante eu vou estar colocando dois pontos argola para cada pontinho aqui, então ó, no mesmo ponto, venho, faço mais um ponto argola. Aí venho, no próximo ponto, faço mais um, no próximo ponto, venho, dou meu nozinho, puxo e já passo. Ó, vocês podem ver, ó, aqui ó, quer ver, eu vou estar mudando aqui o lado da minha agulha e vocês vão perceber que daí eu já vou ter mais facilidade, ó, esse daqui já é um número quatro. Porque ele fica bem grosso, né? Aí dois pontinhos, vou estar passando, ó, ele já passa bem melhor porque ele pega os dois pontos juntos. Aí a gente vai fazer dois pontos argolas para cada ponto da minha carreira de base por toda a minha carreira e eu já vou ter pronta a minha flor em ponto argola. Ela vai ficando assim, ó, ela já vai enrolando e ela vai ficar assim no final. Aí o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos pegar aqui o início dela, vou colocar aqui os meus fios para baixo e vou virar e começar a enrolar. Por que que eu deixo esses fios aqui para baixo? Porque eles vão me facilitar na hora de eu estar costurando a minha flor e eu não perder o meio dela para o meio ficar um pouquinho mais baixo. Então, vamos lá, a gente vai enrolar. Fica também fácil enrolar, por quê? Porque você, para estar costurando depois, você fez a primeira carreira numa única cor. Então, ela vai aparecer aqui embaixo e vai aparecer também essa primeira carreirinha aqui, onde tem o sinalzinho que você vai estar costurando. Você pode estar costurando com uma agulha de crochê mesmo ou com uma agulha de costura. Aí venho, faço aqui, agora é só eu estar passando a costurinha, arrematando aqui que eu não vou perder o meio da minha flor. E quando eu viro, eu tenho esse efeito aqui. Bom, pessoal, por hoje é só e até o nosso próximo vídeo. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.